Eu estou aqui na igreja Eu saí porque eu já completei o meu de vídeo Mas eu vou continuar gravando O que é que isso faz? Vamos! Eu também estou aqui Gente, o vídeo vai sair andando pra lá e pra cá Gente, eu vou tentar A gente que está vendo o cheiro de carnês O cheiro de carnês está vindo Parece daqui Não, na verdade Está vindo ali do meio Deixa eu ver Vai Vai Não, vai andando Não, você fez Gente, ele está atirando por tudo A carnês Está vindo aqui, gente Não Está aqui, ó Não, vai andando ae ae eu ia Tnah! Tinhando! Meu droghak era maior! Eu nasci! Tenho! Tinhando! Eu vou... Eu vou falar! Ai!